O que é isso? Vamos mandar um cardeiro hoje. Vamos lá. Se caralho por isto de maneira do cardeiro, não? Calma. E a toda? E aí? Pode ir. Pode ir online. Tudo aqui no compadre foi perdido Qualquer problema deixo resolvido Se for de mim nunca digo ou duvido Eu vou para a estunda e mostro o que consigo Ela disse que não vou ser esquecido Ela nunca viu nada parecido Minha gaja diz que eu vou acabar rico No bolso tenho mais do que no Garrafa tem um sabor desagradável Mas não te preocupes comigo, eu estou estável Agora fumo sempre a melhor dada Estou sempre a subir tipo que sou da nada Uh, damn, comi a bitch Uh, damn, bon appetit Eu tenho palio e dá xixilinho Eu que estou seja suito, não estou ruim Uh Eu estou com uma bebida nova E ela disse que é modelo Tenho tanto mano e posso me sentar em cima dele Sei que você quer me comparto Mas que sabe que eu estou contrapelo Diamantes numa pulsa Essa merda não é tipo gelo Eu estou com uma nova bitch Uh, ela disse que eu vou ser rich Uh, chulo, eu não colo Uh, chulo, eu não colo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, eu to com uma nova beat Hey Eu to com uma nova beat Uh, eu to com uma nova beat Uh, ok Eu to com uma nova beat Qual é o teu nome? Bolinha. Eu tô com uma nova bitch. Pousado como amiga, bolinha. Meu dia é só e eu já vi que eu tô na minha. Pousado, relaxado e aí eu tô no meu canto. Fira mais esta. Fira mais esta. Vai. Vai. Mas não perco tempo, a ver o day a passar. Anto backdo people, a day a mais chato. A futura pelas ruas tem um machado. Incrida-me, day ou machado? Check all pastado. Com o sucesso sempre bem com o passado, bro. Poupa tua conta quando tom-te se podes, Sintes que ainda não gastaste ways, É um monte de sol perante Candy fashion, bala saga, trippardash And reaction, ontopolding, rolling Simples face, e nebi, tu castelo, left, tanto bem, te investe e visse, chegas lá Parece fácil mas não tens, tu que as ouve dizem o cara manda o bem, mato canto canto canto, sinto que a minha mãe não me ensino a ser humano do bem Mas só porto a ver o teu povo, custa-te a ser coquetéis de mola tofe, almas por a sota dares, mão na pobre fita, salvos, viram-me a loto toque F*** F**** Faz um Font Sara Faz um Front Santa Hahahaha F*** Mano, eu tô no relax Não vou voltar com a minha ex Sei que ela quer ser anex Eu tô atrás do Rolex Tudo o que eu digo são facts Tô raio tipo fama sex A traficar no duplex Eu exagero no flex Eu pego a manida back Eu tenho bichas na base Eu tenho niggas na beca Eu vivo a vida like that Juro não colo com rates Eu tô com uma gata que vem do stage Aceito notas e cheques Chego no pal Vitor Black Chego no pal Vitor Black Tampar desde os 25 Tampar desde os 25 Tampar desde os 25 Dropo desde os 25 Dropo desde os 25 Dropo desde os 25 Não bebo vinho pra não ser burro Os vinho rimbo Vinho rimbo Bebedeira Bora matar esse beat Tá sependo Ou que eu se foda Pôs haters Trampar como nigga capa Sabem que aqui não há Falta de garganta Não há falta de garganta Eu bebo da garrafa E se tu problema é gás Fuck então penso uma Fanta E aí eu penso uma Fanta Porque eu não gosto de Coca-Cola Tu já viste alguém que bebe E não brota E aí eu penso uma Fanta Eu não vou voltar com a minha ex E aí Eu tô atrás do Rolex E aí Tudo o código são facts E aí Tô frente com o Fama Zec E aí Vai traficar no duplex E aí Eu exagero no flex E aí Eu tô com a mani na bec E aí Eu tenho niggas na bec E aí Eu tenho vidas na bet E aí Eu vivo a vida like that E aí Juro não colo com red E aí Eu tô com uma gata Que vem de leite Aceito notas e cheques Chego no bote do Belém Caramba que é tão prece Eu sinto-me abençoado Deus Do meu lado Sou Kizomba Tá É 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 Não digo o teu rancho, não ando deslito Patins, patins WP, não falta G's Os Anemis, foi o Rest In Peace A todos disse que já não estão conosco mais Estão conosco no outro posto Porque já não gosto de ver Eles lá dentro e embaixo Mas nós estamos cá em cima A mostrar quem é o Tarracho Vê o verdade A tá racha no B Baby tá racha no B Baby tá racha no B Baby tá racha no G Baby tá racha no G Baby tá racha no Sara Baby tá racha no Carver Baby tá racha no Sun Baby tá racha no ZZ Baby é qualquer turista E ainda vai pra bolinha Bolinha, bolinha Beleza como o Smy Baby vai lá pra uma Jani Baby vai lá pra uma B Baby vai lá pra uma B O resto é carne Vamos sumir Ohhhh That's me Yeah Hipervolta Chamela louca Yeah To olhar Pa tuas reações E dizer A partir de agora Fuck Fuck Opiniões Da Jack O do söz culto Tá fez mas obrigado aos privis dizer 25 é como quem da 13 é super bom 25 é como quem 4 e 13 é super bom 25 é 4 e 13 é super bom Ventos outubar 入 góris O que é isso? 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 É nós bolinha nós todos. Web é gang!